Fala galera, beleza? Carlos aqui galera Galera, hoje o videozinho do que chegou Acabou de chegar hoje agora, acabei de ser solto Os Oscar Red Rubi Albino, lindo ó Também tão lindo, grande Tá na faixa de uns 13 a 14 cm Tão bem bonitos Beleza? Também chegou aqui ó, o bronze Também ó, tão bem bonitos também Também do mesmo tamanho Tão em 13 a 14 cm Acabou de ser solto, mas já tão bem manso Bem tranquilos Mostrar aqui o que chegou ontem Os gisca Vocês viram como que a gente tá agora Tá um pouco menos estressado Tão com mais cor Né, com a produção padrão O semi-royal e o royal blue Tão uma faixa aí de uns 20 cm 18 a 20 cm Tão bem grande mesmo Onde mais bonito, já teve marcado Bem vermelhado Vê se o royal blue Tão lindo, 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 lindo Tem aqui também ó, um peixe que pouco Que o pessoal conhece Iraterina Tão estressado, tão sem cor Não sei se tá fazendo muito bem Porque são pequenos Por aí a galera tá vendendo a 40 reais O casal Aqui ó É 4 reais a unidade 4 reais Isso aí galera Hoje a conda red pequeno Também chegou, chegaram ontem Ontem não, um sábado né Então aí ó Super saudável Já tão comendo filézinho Faca palhaço também E foi a faca gold Aí tem bastante A gente dá uma escocada maneira neles Aqui ó Aqui ó Paco cadete Vieram poucos também Vi só a 4 Que foi o fogo do Do distribuidor Tá, mas tão grandinho Pra uma faixa de 10 a 12 cm Tão bem bonitos Só tem 3 Geoflavos Mega Sema Também vieram 10 Mas só tem uns 3 Saiu rápido A gente já fez o novo pedido Já deles Pra próxima semana Já deve estar chegando Mais uns 20 30 deles É, simondonte Gato invertido Tão bem bonitos também Tão aí com uns 13 a 15 cm Bem grandinhos Barbo de Floyd Aí ó Aqui a câmera Focada Tô na faixa de uns 8 cm Mais ou menos 8 a 9 cm Comendo ração Comendo de tudo Super bem também Prangasso alvino Galera Tá difícil de achar Também A gente tem aqui Tá na faixa de uns 8 a 9 cm E era o menor Uma semana de adeão Uma tecida boa A gente só tá com o Blue de Army Pra eles Pra te dar uma tecida rápida Tão pegando ração também De boa Tá Silviosquete Poucos conhecem Um peixe bonito Mas chega Uma paradisca Fica grande Super tranquilo Pra quem gosta de acarar Caralho é o pardo azul Tá bonito Tá grandinho Também tem o Marmorata aqui Um pequenininho Platino Tá bonito E é isso aí galera Vamos terminar aqui Com os Amelieze Electra Blue Lindo demais Peixe Uma coloração impecável E é isso aí galera Se inscreve no canal Deixe comentário Curte aí Pede o peixe que você quer A gente vai correr atrás Pra conseguir E lembrando galera Vou picar a roca Sempre a melhor escolha Valeu Fui Tchau Tchau